O que acontece agora, Maya? Quando alguém que você amou sua vida inteira decide ir embora? O nosso pai foi embora. Não sei onde meu pai está. Bom, você fica sozinha um tempo pra tentar entender isso. E você se culpa. Mas a culpa não é sua. Você achou mesmo que eu não teria deixado meu pai crescer? Ainda bem que eu escrevi pra você. E escutei o que tinha pra falar. Eu me sinto bem melhor. Porque agora sei que não tive culpa de nada. Chora. Se essa menina pode baixar a guarda, por que você não pode? Acredita em mim? Acredito. Eu não sei o que eu deveria ser pra você. Você pode simplesmente estar lá pra mim? Posso. Isso eu posso fazer. Eu quero fazer isso. Eu tô com você. Eu pulo com você. Valeu, menina. Quando a gente vê que não faz bem pras pessoas, a gente começa a se afastar. E quando a gente se afasta muito, parece que é hora de ir embora. E a gente vai. Mas tem sua família nova, né? O que eu fiz errado que eles não fazem. Mas você nunca fez nada, Maya. Eu era quem eu era. E você não fez e não podia fazer nada. Eu não tava pronto pra você. Tenho uma obrigação? Tenho, sim. A sua obrigação era ficar. Meu professor acha que se eu perdoar você, eu vou ter paz. Por que eu não consigo? A sua obrigação era ficar. Me promete que vai dar certo. Não, eu não posso. Eu posso prometer que eu quero que dê. E eu posso prometer que você vai fazer parte disso. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não quero te decepcionar. Por que nunca ninguém se importou em dizer isso pra mim? Eu amo a sua filha. Se não fosse por isso, eu... eu não estaria feliz. E não teríamos a Maya. É que eu não sou sua filha. Conheci você com 32 anos de idade. Você é a razão, Maya, de eu acreditar que algum dia eu posso ser pai. Eu sou sua filha agora? Você quer me adotar? Eu gostaria de pensar que sim. Você acha legal? Pai? Eu não vou deixar ela. Eu não vou deixar ela. É que você me deixaria. Ela nunca vai ter. Pai? Pai? Papai? Pai? Eu sou Maya Hunter. Essa é a coisa mais legal que eu já achei na minha vida. Oi, pai. Oi.